Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares Música Amigos ouvintes, muita paz, que Jesus nos ampare Estamos retomando o nosso encontro semanal Agradecidos a Jesus por tudo que nos tem oferecido Hoje, ainda estudando o Homem Integral de Joana de Andres Junto aos amigos Eduardo Araújo e Aloysio Guigino Nós vamos dar continuidade no capítulo 1º ainda Conversando, refletindo sobre o medo Mas antes eu gostaria que os dois se apresentassem, Eduardo Uma alegria, Maria de Fátima Miranda está aqui junto com Aloysio Guigino E mandando sempre um grande abraço ao nosso querido Nelson Tavares Que brevemente estará de volta Com saudade, mas ciente de que ele já está retornando Nosso abraço a todos e um agradecimento por podermos estar juntos Nesse trabalho, apesar de eu estar com um pouco de medo Na minha participação É prazeroso, né? Esse sorriso nos bastidores Porque eles não fazem ideia Do que esta gravação tem sido para nós Mas olha, a Joana Depois que ela terminou de falar sobre a ansiedade Ela vai entrar agora na explicação a respeito do medo Já demos início a essa parte junto com o Nelson E hoje vamos continuar no parágrafo onde ela fala assim A consumção da sociedade moderna É a história da dissídia do homem em si mesmo Elanguecido pelos excessos Ou esfogueado pelos desejos absurdos Adaptando-se às sombras dominadoras da insensatez Negligencia o sentido ético gerador da paz Anarquia então impera Numa volúpia destrutiva Tentando apagar as memórias do ontem Enquanto implanta a tirania do desconcerto Os seus vultos expressivos são imaturos e alucinados Em cuja rebelião pairam o oportunismo e a avidez Nesses parágrafos aqui Eduardo Nós já podemos iniciar os nossos comentários Porque ela está falando justamente desses equívocos E essas trocas de valores Que nós íamos fazendo ao longo do tempo E agora somos a nossa própria vítima É interessante que Joana nos chama a atenção De que a gente tem uma tendência A se adaptar às ideias dominantes O famoso nadar conforme a maré E a gente precisa aprender a nadar Contra esta maré que nós vivemos De insensatez De absurdos E ela diz que Adaptando-se às sombras dominadoras Da insensatez Negligencia o sentido ético Gerador da paz Nós vivemos uma crise social No nosso país Em que nós podemos falar no Brasil Mas no mundo também Dos valores Nosso país hoje se discute muito A questão dos valores Da família E nós vemos que a família Conforme o momento atual da nossa sociedade Ela sofreu um grande abalo nos últimos tempos Vemos crianças Jovens Cada vez mais cedo envolvidos com drogas Com a violência As famílias hoje Duram muito pouco tempo Se desfazem facilmente Os casamentos Números de divórcios Traições A infidelidade A falta de respeito Aquilo que é respeitável Vivemos verdadeiramente O que nós podemos chamar De um caos social Não há o que se discutir Em relação a isso Justamente Em decorrência Do que Joana coloca aqui As sombras dominadoras Da insensatez Passou-se a acreditar Que aquilo que não é normal É normal É aceitável Quando na verdade não é E os valores cristãos Independente da filosofia religiosa Os valores do bem Da paz Do respeito Eles precisam serem restaurados Somente assim Nós reencontraremos o sentido ético Como diz Joana E que é gerador da paz Todos queremos a paz Mas a paz tem um preço E é o preço De nós aprendermos a nadar Contra esta maré Que é uma maré de insensatez Não é Luiz Guizinho É Esse parágrafo aqui Ele tem uma profundidade Muito grande Nós já fizemos Alguns comentários a respeito Mas Vamos ver aqui Na nossa percepção Quando ele fala Adaptando-se As sombras dominadoras Da insensatez Ele está falando Da nossa Falta de vontade De fazer aquilo Que nós sabemos Que devemos fazer Então nós nos adaptamos A qualquer coisa Desde que traga para nós A comodidade Então nós Nos acomodamos Para fazermos Coisas Ou agirmos De determinada maneira Que nós sabemos Que não é o correto Porque é o que ela Continua dizendo aqui Negligenciando O sentido ético O que é o sentido ético Quando a gente fala De ética Nós estamos falando Da prática da moral A ética É a prática da moral A regra do bem É a regra do bem proceder E o que é a moral A moral É O conjunto de regras Que nos leva Ao cumprimento Da lei divina Livro dos Espíritos Questão 629 Então nós vemos E em cima disso Ainda tem um outro aspecto Se nós almejamos a paz Nós temos que buscar É com toda a nossa energia Praticarmos essa moral Que são as leis divinas Porque no livro dos Espíritos Mais uma vez Na primeira questão Da terceira parte Quando fala das leis morais E está tratando Das leis divinas Ou leis naturais Dizem os Espíritos Que são as leis de Deus Mas isso Nós todos sabemos E trazemos gravados Isso na nossa consciência Mas o importante É como eles fecham Essa resposta E dizemos o seguinte Nós todos queremos a paz Mas ele diz O homem só é infeliz Quando se afasta Do cumprimento Da lei de Deus Então para que nós Possamos encontrar Essa paz Nós temos que estar Com a prática da ética Que é na realidade São o nosso procedimento Certo? No bem Praticando as leis divinas Praticando as leis morais Praticando as leis de Deus Para que nós busquemos E encontremos essa paz Mas nós nos acomodamos Negligenciamos Essas leis Porque são mais cômodas Então se nós buscamos O comodismo Nós não encontraremos a paz A sociedade humana De uma forma tão geral Nunca falou tanto Dessa necessidade De valores éticos Quanto agora É verdade que a globalização Auxilia Mas é uma necessidade Gritante em todas as sociedades Em todos os tempos Quer dizer Em cada núcleo de nação Em todos os tempos Mas pela evolução Tecnológica da terra A humanidade Está ciente Da carência Do homem terreno hoje De uma forma geral E a nossa luta maior É porque esse condicionamento Pernicioso Já vem ao longo De muito tempo Saímos negligenciando No Evangelho segundo o Espiritismo Quando vamos estudar Sobre as muitas moradas Da casa do Pai Tem uma mensagem Que nos diz Que nós Nós Somos seres A grande parte de nós Somos espíritos exóticos Na terra Que já tivemos Nosso nome ligado A planeta de regeneração De repente Dos quais Fomos Exilados Tem uma mensagem Nesse capítulo Há muitas moradas Na casa do Pai Que nos fala isso Que nós somos Espíritos exóticos Na terra Que alguns Trazem o número Gravado em mundos Mais adiantados E essa falta De ética Foi o que nos foi Ser exilados Desses mundos Então hoje Ainda estamos lidando Com os mesmos Vícios Com a mesma Inclinação Má A ética Ela nos dá Estabilidade Porque Os valores Ético-morais Eles Trazem Essa tranquilidade Interior Que deve estar Diretamente ligada Aos nossos Deveres Então nós Observamos que Dentro da nossa Sociedade Hoje Os valores Da família Os valores De comunidade Essa relação Essa relação Do homem Com ele Mesmo Em qualquer Segmento Onde ele Se encontre É desrespeitoso E todas as Vezes que agimos De uma forma Desrespeitosa Não é com o outro Que estamos faltando Com respeito É com a nossa Própria felicidade Então nós Precisamos Urgentemente Começar A marcar Gols Contra O nosso Próprio Orgulho E egoísmo Para que esses Valores Sejam Introjetados E nós Possamos Verdadeiramente Ter tranquilidade Porque Às vezes Encontramos Aquela colocação Que diz assim Ah Eu sou espírita Mas eu não sou bobo Mas já estamos Na época De raciocinarmos Não é Que ser espírita É não Ficar receoso De parecer Ser bobo Para o outro Porque a bobeira Mesmo É perder tempo E nós já fizemos Isso ao longo De muito tempo Então precisamos Agora Que o outro Nos veja Como quiser Mas que estejamos Cientes Daquilo que já Idealizamos Para nós E saibamos Que não vai ser fácil Porque nós não Temos que lutar Por fora Nós temos que lutar Por dentro Para nos vencer Então é desafiador E quando os desafios Nos convidam A olhar para dentro De nós mesmos É mais cômodo Deixar ir na onda Do de fora E ir arrastando Por mais tempo Mas chega a lei Do progresso E nos pega de roldão Ou fazemos O nosso trabalho Ou então De alguma forma Ficará cada vez Mais complicado No parágrafo seguinte É interessante Que Joana fala Uma realidade Que nós vivemos Hoje Que é a questão Da anarquia Ela diz Que a anarquia Então impera Numa volúpia Destrutiva Tentando apagar As memórias Do ontem Enquanto implanta A tirania Do desconcerto Nós entendemos Que a humanidade Houve um acréscimo De pessoas Encarnadas No mundo Muito grande No nosso próprio país Na década de 70 Éramos 90 milhões Hoje somos Mais de 200 milhões De habitantes E naturalmente Que muitos espíritos Que estavam No plano espiritual Estão recebendo As últimas oportunidades No planeta Terra Já que o planeta Está num processo De transição planetária Onde o próprio Kardec Confirma isso Tanto no livro Evangelho segundo Espiritismo Quanto no livro A Gênese Deixaremos de ser Um mundo De provas e expiações Para nos tornarmos Um mundo De regeneração Você está acompanhando O programa Momentos com Joana de Ângeles Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares Amigos ouvintes Retornando ao nosso estudo Com o Aloysio Guigino E o Eduardo Araújo Dando continuidade Ao estudo do medo No homem integral Através da Joana de Ângeles O Eduardo estava com a palavra Então a gente comentava Sobre essa questão Da anarquia Nós vivemos um momento Em que diversos espíritos Estão tendo As suas últimas oportunidades E esses espíritos Trazem consigo Uma visão revolucionária De combate A todos aqueles valores Éticos Que conversávamos A ética moral A ética cristã E tem sido Duramente combatida Nos dias atuais Como algo Ultrapassado Como algo Antiquado E isso faz com que Haja uma anarquia Moral Onde vale-se tudo Desvalorizando Os conhecimentos Do próprio evangelho De Jesus Os nossos conceitos Sociais Em relação A família Em relação A tudo aquilo Que faz Uma sociedade Viver em paz E esta anarquia Tem proporcionado Situações Alarmantes Desastrosas Para a nossa sociedade Com o aumento Da violência Um aumento De jovens Crianças Até Com casos De suicídio O desespero Tomando conta Das pessoas E para que Haja A restauração Da paz Que é o que Todos nós Desejamos Nós temos Que combater Esta hierarquia E trazer A disciplina A disciplina Moral Dos valores Dos costumes Não para Perseguir Quem quer que seja Mas para Restaurar Aquilo que nós Sabemos que são Valores Que todos nós Prezamos São os valores Cristãos Os valores Morais Somente esses O amor O perdão A família A valorização Da família Poderá trazer Novamente Para a nossa terra Para o nosso país Nosso planeta A paz que tanto desejamos O momento que nós vivemos É o momento Vamos dizer Do agora Em que tudo que nós fazemos Nós queremos os resultados Imediatos Essa é a nossa realidade De grande parte Da humanidade Hoje A humanidade ligada Ao nosso planeta Hoje Então tudo aquilo que nós fazemos Queremos resultados Imediatos Como esses resultados Na maior parte das vezes Não são imediatos Nós buscamos atalhos Nós buscamos descaminhos Nós buscamos soluções Que Tenham um efeito Muito reduzido Mas que Nos ilude Com relação a isso Joana de Anjos Já que nós estamos falando Da benfeitora Ela Num livro Amor imbatível Amor Ela tem uma página Muito interessante Que Ela denomina De comportamentos Autodestrutivos E nessa página Se eu não me engano É capítulo 14 Nessa página Ela chama atenção Que nós buscamos Através de soluções Imediatas Resolvermos problemas Que somente serão Ou terão Sua solução Alcançada Através de um esforço Continuado Através de um esforço Que vai demandar Tempo e persistência Isto é De nós mudarmos As nossas atitudes Os nossos comportamentos Para alcançarmos isso Se nós fizermos Uma comparação Nós sempre gostamos De exemplos Para Entendermos E fixarmos Melhor as coisas Se nós queremos Emagrecer Nós não vamos Emagrecer De hoje Para amanhã Então A gente Que faz Toma remédios Muitos remédios Para perder O apetite E emagrecer Na hora que para De tomar o remédio Encontra Tudo que perdeu Certo Então nós temos Que mudar Os nossos hábitos Alimentares E isto Nos levará A alcançarmos Resultados Duradouros Porque nós mudamos Os nossos hábitos E alcançarmos As nossas metas Que não serão Aquelas Efêmeras Certo Que nós Alcançaríamos Mais De uma forma Temporária O que gera Frustração O que gera Frustração Então É isso Que nós temos Que entender É que Tudo O que nós Queremos Conquistar Demanda Esforço Esforço Continuado Se não A coisa É efêmera É temporária E muitas vezes Será negativa Porque vai gerar Outros problemas Ela continua Nos falando Ela diz assim Os seus vultos Expressivos São imaturos E alucinados Em cuja rebelião Pairam o oportunismo E a avidez Então ela segue Mais uns três parágrafos Falando exatamente Desses equívocos E desses ídolos Vai falar dos ídolos Antigos Que de alguma forma Estiveram direcionando Os valores Nas décadas De 20 e 30 E mais adiante Ela diz assim Guindados A posição de liderança Descambaram Esses novos condutores E lamentáveis Desditas Consumidos Pelas drogas Vencidos Pelas enfermidades Ainda não controladas Pelos suicídios Discretos Ou espetaculares A alucinação Generalizada Certamente Aumenta o medo Nos temperamentos Frágeis Nas constituições Emocionais De pouca resistência De começo No indivíduo Depois na sociedade Esta é uma sociedade Amedrontada Então ela faz O diagnóstico Da causa Que nós já havíamos tratado Nos itens anteriores Ela vai abordando o medo Vai fazendo o levantamento Dessas bases todas Que fomentaram Esse estado de coisa Que nós vivemos hoje E está falando exatamente Desse momento Que nós vivemos Onde a depressão O pânico O índice de suicídio Aumentando Os mecanismos De fuga Variados Que a humanidade Está recorrendo E está falando Que esta É uma sociedade Amedrontada Eu como psicólogo Eu recebo Tenho até Ficado surpreendido Com a quantidade De pais De mães Que me ligam Desesperados Sem saberem O que fazer Em relação aos filhos Porque os jovens Eu tenho sentido Que tem sido As maiores vítimas Não só os jovens Como as crianças Né Desse momento Que nós vivemos Descontrole De anarquia Total Porque os jovens Ou estão se entregando Às drogas Sejam as drogas Ilícitas Ou as drogas ilícitas Os jovens Estão se entregando À promiscuidade sexual Num descontrole Num desvario Inimaginável É algo que Eu lembro A minha época De Pré-adolescente Adolescente Nós Isso não tem Tanto tempo assim Né Luísa Luísa Que é mais jovem Mas eu tenho 42 anos Eu lembro Que quando eu tinha 15 anos Eu nem sabia O que era sexo Pensar em colocar Qualquer tipo De droga Seja lícita Ou ilícita Não era Não era algo Que nós nem Soubéssemos Eu lembro Que na escola Nós falávamos Sobre isso E hoje É alarmante Você ver Tantas crianças Eu vou tendo Às vezes Pra mim são crianças Pré-adolescentes 12 anos Já Usando Vários tipos De drogas Falando de sexo Como se soubessem Tudo sobre sexo É uma situação Realmente E muitos deles Com ideias Com ideação suicida É um momento difícil E tem tudo a ver E tem tudo a ver Com essa alucinação Generalizada Que Joana Fala aqui E realmente Traz medo Mas que por outro lado Com o conhecimento Da doutrina Nós sabemos Que tudo isso Será superado Precisamos manter A tranquilidade O equilíbrio E tentarmos Dentro do nosso Conhecimento Ajudar Não há quem Não possa Ajudar De alguma forma Nesse momento De loucura Generalizada Para levar Uma palavra De paz Um esclarecimento Que a doutrina Nos traz Pra que Essas famílias Esses jovens Essas crianças Possam de alguma forma Serem melhor Conduzidos Não Nada Acrescentar Diante dessa Luminosas Palavras Olha só Maria de Fátima Que maravilha A Luísa Vigino Ficou sem palavras Sem palavras O mestre Da sabedoria Mas Joana Diz aqui Que é uma sociedade Amedrontada Mesmo nós Que temos Vamos dizer Um pouco mais De Bom senso Dentro daquilo Que estudamos Por vezes Nós Se não ficarmos Vigilantes Nos sentimos Amedrontados Porque A sensação De medo Ela é algo Contagiante E lamentavelmente A nossa própria imprensa Ela valoriza É um massacre Ela valoriza De forma Muito contundente A má notícia O que faz com que Esse medo Se alastre De uma forma Impressionante O registro De tudo isso Pela imprensa É natural E é necessário Mas essa supervalorização De uma notícia Inferior Massifica Não é E foi aquele inventário Que nós havíamos falado Do início Quando ela vai falar Dessa geração perdida Das décadas de 20 e 30 Onde essa inversão De valores Ficou tão evidente Que ela diz Que ela Foi isso Que produziu Essa era Da insegurança Que nós vivemos E nos dias de hoje Nós vamos observar Que nós não podemos Banalizar A dor do outro Mas não devemos Permitir Que a nossa dor Nos paralise E só o evangelho De Jesus Faz esse trabalho Em nós Não é Então nós vamos Nós estamos encontrando Núcleos familiares Onde os pais Totalmente desorganizados Emocionalmente Psicologicamente Por falta de recursos Sóbrios Dentro de uma relação Digna Dentro do próprio lar Está gerando Essa situação toda Onde a criança Ela não se sente Ela não se sente Segura Ela não se sente guardada Sabendo ainda Que não estamos Generalizando Porque dentro Dessa mesma sociedade Já existem Núcleos familiares Despertando Para esses valores Lutando E trabalhando Para colocar isso Na rotina Desses espíritos Que estão chegando Nós encontramos Jovens desorientados Mas já fica evidente Para a nossa sociedade Jovens também Apresentando Ideias sóbrias Jovens que estão Se comprometendo Porque durante muito tempo Nós estivemos Envolvidos Com o bem Naquilo que éramos Socorridos pelo bem Mas agora Nós estamos começando A querer nos comprometer Com o bem E isso é diferente Nós podemos estar Envolvidos com a coisa Mas não está comprometido Agora nós estamos Buscando nos comprometer Não é E isso é um momento De felicidade Para nós Espíritos No momento encarnados Sabendo Que muitos Precisam Da nossa atenção Do nosso respeito Do nosso carinho Da nossa oração O trabalho De evangelização Do espírito Seja na denominação Religiosa que for É uma necessidade Gritante Agora não é mais O evangelizador Dizendo ao pai Que ele deve evangelizar Em alguns momentos Encontramos o filho Convidando o pai A se evangelizar E noutros É o pai Buscando a evangelização Buscando uma porta De socorro Como você colocou Há poucos momentos Maria de Fátima Miranda Não olha para o relógio A Luísa Guigina Acabou Dê tchau Miranda É, muita paz Agradecemos a Jesus E pedimos que tenhamos Uma semana De vigilância e paz Obrigado a Luísa Obrigado a Eduardo Até a próxima Até a próxima Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro